Eu tenho certeza que você já foi enganado sobre o que realmente é o aeromodelismo. E neste vídeo eu vou detonar as 10 mentiras mais comuns sobre este hobby. Eu sou Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo É Assim. Infelizmente nós temos muitas fake news aí pelo mundo, o pessoal acaba criando muita coisa e talvez existam até alguns mitos que faziam sentido no passado, mas com o passar do tempo eles foram caindo. Mas vocês sabem, os paradigmas ficam, os problemas são resolvidos e as manias acabam ficando. Este vídeo aqui é um vídeo mais descontração, contar algumas curiosidades, bem mais voltado para iniciante, mas com toda certeza, se você for um veterano, um aeromodelista experiente, você vai concordar comigo. E aproveite também para me ajudar, caso eu esqueça de qualquer coisa e você ache que não são apenas 10 mentiras, deixe o comentário aqui embaixo. Todos vocês podem ajudar e contribuir com o canal. O primeiro mito é que aeromodelismo é caro. Sinto lhe dizer, mas tudo que você for fazer na sua vida vai ter um custo. Se a gente for comparar, por exemplo, com um dos esportes mais populares do país e mais barato também, o futebol. Se você quiser praticar futebol, isso vai ter um custo. Você vai ter que comprar uma chuteira, uma roupa, um short, uma camiseta adequada à prática de esportes. Você vai ter que ter uma bola ou o seu time vai ter que ter uma bola. Você vai precisar de um lugar para jogar. E se você quiser um lugar melhor, provavelmente você vai ter que alugar ou manter, caso seja dentro de uma propriedade sua. Então veja, até um esporte muito simples e popular como o futebol também tem os seus custos. Com o aeromodelismo, não é diferente. E aí que está o ponto. O aeromodelismo pode ser caro. Isso eu assino embaixo. O aeromodelismo pode ser muito, mas muito caro. Mas ele não é. Ele tem aeromodelos para todas as faixas de preço. Desde aeromodelos de R$200,00 até aeromodelos, acredite você ou não, de R$150,00, R$200,000, é possível. Então assim, dizer que o aeromodelismo sempre é caro, não é verdade. Basta você comprar um aeromodelo que seja condizente com o valor que você está disposto a gastar com isso. Infelizmente isso é algo muito enraizado e propagado principalmente pela mídia, que tem interesse de fazer sensacionalismo. E muitas vezes os aeromodelos que eles mostram são aeromodelos caros. Mas o que acontece? Aquilo lá não é para iniciantes, é para pessoas que estão há 5, 10 ou até mais anos no hobby, que já tem muita prática. E eles mostram aquilo como se fosse o aeromodelo para você começar. Não é bem assim. Então essa é a primeira mentira sobre o aeromodelismo. E se você quer outros vídeos como esse, você se interessa pelo tema e quer aprender cada vez mais sobre esse hobby que é maravilhoso e eu pessoalmente sou apaixonado, aproveite para se inscrever aqui no canal. Clique também no sininho para receber todas as notificações. O segundo é o tal do equipamento ou piloto profissional. Você sabe o que é um piloto profissional? É um piloto que voa por profissão. Ou seja, ele sobrevive ou vive daquela prática. Aqui no Brasil nós temos pouquíssimos, talvez um, dois ou nem isso. Porque infelizmente aqui para o Brasil não existe patrocínio forte o suficiente para manter um piloto com dedicação exclusiva a essa prática. Fora daqui, isso é um pouco mais comum. Ainda é raro, mas é um pouco mais comum em mercados maiores, principalmente como a Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu diria que praticamente não existe nenhum que voa e vive exclusivamente disso. Às vezes as pessoas também têm outros negócios ou são mantidos de outra forma. Então esse negócio de profissional não existe. O mesmo vale para equipamento. Não tem equipamento de iniciante, de avançado, equipamento profissional, não profissional. Tudo isso é balela, tudo isso é invenção. Você tem equipamentos mais avançados, equipamentos mais caros e equipamentos mais simples. Pilotagem profissional? Isso não existe. Um belo pouso, fazer pouso profissional? Gente, qual que é o pouso não profissional? Aquele que você quebra o aeromodelo? Então não caiam nesse papo furado, beleza? Nada é profissional no aeromodelismo. A maioria está aqui por hobby realmente. O terceiro mito é que é fácil aprender tudo sozinho. Ou como eu costumo dizer, reinventar a roda. Não é fácil. Se você quiser aprender na base do conserta a lenha, conserta a lenha, muito provavelmente você vai desistir. É muito melhor você estudar, talvez até se deslocar um pouquinho para conseguir aprender com alguém mais experiente em outra cidade, em outra região, alguma coisa assim. Para aí sim você começar a praticar o aeromodelismo de maneira autônoma, você por si mesmo sem precisar de ajuda. Se você quiser aprender sozinho, aprender a instalar um aeromodelo, aprender a trimar, aprender a voar, aprender a construir tudo por você mesmo, principalmente com pouco auxílio, Provavelmente você vai se dar muito mal, vai gastar um tempo enorme e vai ser muito desmotivante, porque você vai acabar quebrando. Procure ajuda, nem que seja ajuda online, ajuda de pessoas que você pratica na sua cidade. Não precisa reinventar a roda. O aeromodelismo já está muito desenvolvido. Quarto mito é que para se praticar aeromodelismo é necessário voar em clubes e que estes clubes são muito caros. Primeiro, você não é obrigado a voar em clube, e isso eu digo legalmente. O que eu sempre recomendo, procure um lugar adequado, o meio da cidade não é adequado. Vá para uma área rural, vá para um loteamento em construção, algo que você realmente, quando está voando, não sobrevoe nada. Que você voe apenas em cima de mato, em cima de plantação, em cima de canavial. Vá para um lugar afastado. Caso o seu avião caia, não vai machucar ninguém. Beleza? Então você não precisa se associar a clubes. Mas, já saiba que praticar aeromodelismo sozinho é muito chato. Eu recomendo que você procure mais pessoas aí da sua cidade. E segundo mito é que clubes são caros. Primeiro, eu quero dizer que caro é relativo. Talvez o que é caro para você, eu não ache caro. Ou o que eu acho caro, você não acha caro. Eu, por exemplo, acho muito caro pagar 200 reais em uma maquiagem. Provavelmente as mulheres não acham. Talvez seja até barato para o mundo que elas vivem. Então isso acaba sendo muito relativo. Eu vejo aí clubes com mensalidade entre 40 e 100, 100 e poucos reais. Que imagino que a maioria aí que consegue comprar um aeromodelo, que consegue investir mais no hobby, já pode frequentar. E caso você não queira, não queira gastar, não esteja disposto ou qualquer coisa do tipo, procure uma área mais adequada. Procure um lugar que o pessoal se reúne. Você não precisa de clube. Apenas voe em um lugar seguro. Mas, se mesmo em um lugar seguro que não seja clube, você quiser estar vestido adequadamente para o hobby, com boné, com camiseta, você já sabe onde encontra. A loja.aeromodelismoéassim.com.br A loja oficial do canal, onde você encontra camisetas como esta, placa como estas e boné como estes que eu estou mostrando aí para vocês. Não percam, produtos exclusivos, a Aeromodelismo é Assim. O quinto mito é que aeromodelo treinador, aquele aeromodelo que todo iniciante acha feio, é besteira. E que você pode começar por um jato, aquele jatão lindo, aquele escala bonito. Não caia nisso. É a maior besteira que você vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai comprar o avião bonito, você vai quebrar e depois você vai ter que comprar o treinador. O que acontece? Por que um treinador é melhor do que um aeromodelo avançado? Porque ele é mais fácil de voar. Quando você está aprendendo alguma coisa, você vai colocando as dificuldades aos poucos. Você não vai simplesmente pegar o mais difícil, o mais complexo e começar tudo de uma vez. Talvez você ainda não tenha capacidade para dominar aquilo. Um belo exemplo é aprender a dirigir carro, que eu tenho certeza que a maioria de vocês dirige. Se você quer ser piloto de corrida, você vai começar pilotando um carro de Fórmula 1? Com toda certeza não, porque você não vai conseguir fazer a primeira curva e vai bater no muro. Você começa, não sei, com um carro popular ou com um kart, caso seja menor de idade e não dirije um carro. Independente disso, você começa com um equipamento que apresenta menos dificuldades para você começar. E depois você vai evoluindo até você chegar na Fórmula 1. Então de nada adianta você querer começar pela Fórmula 1 do aeromodelismo, que digamos aí, que sejam os jatos ou qualquer outro avião mais avançado, porque você vai se decepcionar. Comece com o treinador. Não se importe que ele é feio, que ele é isso, que ele é aquilo. Isso é só uma fase. Essa fase vai passar e daqui a pouco, se você aprendeu bem, você vai estar voando naquele aeromodelo bonito. Então treinador não é besteira. Comece sim por ele. E o sexto mito, isso eu tenho certeza que a maioria dos pilotos falam, é que foi interferência. Se você é iniciante e não entendeu a piada, é que é o seguinte, o aeromodelista derruba por causa de dedo, ou seja, faltou habilidade, ele errou o comando ou qualquer coisa do tipo, e fala que deu interferência no rádio e por isso o avião caiu. Então esse é o sexto mito do hobby, a sexta mentira do hobby, que é foi interferência. Muitas vezes não é interferência, muitas vezes é dedo mesmo, e o piloto pensa que foi interferência, e muitas vezes é outro problema que tem a mesma característica de uma interferência, como por exemplo, se a bateria do seu rádio, a bateria que está dentro do aeromodelo alimentando o rádio, acabar, o sintoma vai ser o mesmo de uma interferência em rádios 2.4, que é congelar o rádio e você não consegue movimentar mais nada. Então fique esperto porque nem sempre foi interferência, isso é só desculpa de aeromodelista manicaca. Sétimo mito, se está na internet, é verdade. Gente, se vocês soubessem o quanto de besteira está na internet, o quanto de matéria falsa, de material não correto está na internet, vocês ficariam bobos. Por isso eu digo, não querem confiar? Não confie nem em mim. Faça várias pesquisas, leia manual, realmente vá a fundo no hobby, aprenda para você tirar as suas próprias conclusões. Porque muitas vezes alguém vai e te indica um equipamento, mas e te indica pela experiência dele, ou pelo que ele mais gosta, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então toma cuidado, realize as suas próprias pesquisas, e tire as suas próprias conclusões. Beleza? Se não quiser confiar, não confie nem em mim. Confiem apenas em você e em suas pesquisas muito bem feitas. E agora a nossa oitava mentira sobre o hobby, que é preciso lenhar para aprender a voar. Eu sou uma prova viva disso. Então, se existe uma exceção, nem sempre a regra é válida. Você não precisa quebrar o seu aeromodelo para voar. Por isso que eu digo, procure quem sabe te dar uma instrução, procure quem sabe te oferecer um mínimo auxílio, para que você não precise lenhar. Alguém que pelo menos trime o seu aeromodelo, para que quando você pegue no ar, ele não fique puxando para um lado, ou puxando para o outro, qualquer coisa nesse sentido. Se tiver um instrutor, se tiver um cabo trainer, melhor ainda, melhor ainda, para que você consiga realmente aprender, sem quebrar o seu aeromodelo. Então, não é preciso lenhar. As pessoas acabam tomando a lenha, né? Lenha, para quem não sabe, é a quebra do aeromodelo. Quando você vai lá e quebra ele de uma maneira bem grosseira, assim para dizer, né? Você vai e quebra um belo de um pedaço do aeromodelo. Nós costumamos chamar de lenha. Como toda área tem o seu jargão, no aeromodelismo, lenha é uma quebra. O pessoal costuma tomar uma lenha como regra. Então, eu vou para o clube todo final de semana e quebro. Faz anos que eu não lenho um aeromodelo. Mas muitos anos. Isso pode mudar amanhã. Pode não mudar amanhã. Pode demorar mais 10 anos para eu lenhar. Ninguém sabe. É igual a morte, né? Quando você menos espera, alguma coisa acontece. Mas não é normal lenhar. A lenha é a exceção. Entendam isso. Se você aprender de maneira adequada, você não vai quebrar o seu aeromodelo. A nona mentira é que quem faz o aeromodelo voar é o motor. Isso é tão mentira que eu vou apresentar um contra-exemplo para vocês. Planador, não tem motor e voa. Então, aí já vemos que o que faz um avião voar não é o motor e sim as suas asas. Aprendam isso. Um motor não precisa ter o mesmo torque que o peso do seu aeromodelo. Então, se ele pesa 1 kg, você não precisa pôr um motor que tenha tração de 1 kg. Por quê? Porque o motor serve simplesmente para tracionar, para fazer com que o aeromodelo penetre o ar com determinada velocidade para que as asas gerem sustentação. Então, quem faz um aeromodelo voar é a asa. Entendam isso. Tanto que um planador voa. E a décima mentira sobre o hobby é que existe um modelo, um determinado modelo de avião, que cumpre as características de todos os aviões. Então, existe um avião que faz de tudo que você possa imaginar. Isso é mentira. Não existe aeromodelo com todas as características. Se o aeromodelo é mais arisco, se ele é mais acrobático, ele não vai ser um bom treinador, porque um bom treinador precisa ser calmo, precisa ter estabilidade. Ele não pode ser tão ágil como um modelo acrobático. Se o aeromodelo é feito para corrida, por exemplo, a categoria de competição pylon race, como eu falei neste vídeo aqui, precisa ser um aeromodelo muito rápido. Talvez ele não seja bom para acrobacia, por ser rápido. Acrobacia, comandos grandes. Para pylon race, comando pequeno, pouco comando, e nem um pouco adequado se você quer iniciar no aeromodelismo. Então, cada aeromodelo tem a sua característica. Mesmo o stick, por exemplo, que é um modelo amplamente conhecido dentro do hobby, existem projetos e projetos de sticks. Existem os sticks, como por exemplo, o da Vortex RC, que eu mostrei neste vídeo aqui de review, que tem até capacidade para acrobacia 3D. E existe stick com diedro, com perfil assimétrico. O perfil mais famoso assimétrico é o Clark Gibson, mas não se restringe apenas a ele, que são excelentes treinadores. Então, assim, beleza. Qual é o stick? É um stick mais acrobático? É um stick mais estilo treinador? Se você pegar, por exemplo, alguns pylons da categoria Q500, como o do vídeo que eu mostrei aqui em cima agora há pouco, ele parece um stick, que a única diferença é que a cauda dele é em V. Mas ele não é treinador, ele tem cara de stick. Mas o avião voa muito rápido e tem características de um avião de corrida. Então, não existe um avião com todas as características. Ou ele é treinador, ou ele é acrobático, ou ele é escala, ou ele é um jato, ou é um avião de corrida, ou é um planador, que seja, independente da categoria. Cada avião tem as suas próprias características de voo. E aí, neste vídeo com um pouco de humor e sempre conhecimento que eu trago aqui para vocês, porque eu sempre tento unir tudo, né? Mesmo quando eu faço um review aqui do canal, eu sempre tento pontuar algumas coisas que acabam agregando conhecimento a todos vocês. Por isso que eu recomendo que vocês se inscrevam e assistam, inclusive, vídeos de review, porque sempre vai ter alguma coisa nova que você vai aprender aqui nos vídeos. E nós vamos ficando por aqui, porque o modelismo é assim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri